Não vinha, né, com o duelista, agora o Dirk tá trazendo a Jett também, então assim, são estilos diferentes, acho que a Raven vai ser um confirmado desse confronto, esse segundo aí tem que depender eventualmente, e olha só como vem o Patifan e o Bona, meu amigo! Quem ganhou? Chat, vota! Quem ganhou nessa primeira entrada aí? Eu gostei mais do Patifan, viu? Tá aí então, os dois tentando fazer a sua graça, o resto do time deve estar falando, meu Deus, esses malucos que tão que jogam no nosso time.